Na terra onde o sol nasce primeiro, a Orla Marítima é a porta de entrada de turistas de várias partes do país e do mundo. Praias lindas, maravilhosas. A Orla de João Pessoa foi eleita no ano passado por um jornal argentino como a mais bonita do Nordeste. São 24 quilômetros de praias que contrastam com o céu emoldurado por coqueiros. É a primeira vez que eu venho em João Pessoa e eu gostei de estar aqui. João Pessoa está de parabéns e é muito lindo aqui. Amei conhecer. A bela paisagem ganha reforço com uma estrutura de hotéis e restaurantes. João Pessoa, as quatro principais praias urbanas de João Pessoa são limpas, com excelente infraestrutura, todas balneáveis e também oferecem a quem nos visita quatro belíssimos e são os principais atrativos de ecoturismo daqui do nosso estado. Nessas quatro principais praias, que é o Caribeça, Areia Vermelha, aqui na frente onde nós estamos o Picãozinho e as piscinas do Seixas. Toda com uma infraestrutura excelente para levar esse hóspede que nos visita com catamarães muito bem equipados, ainda gozando de restaurante, de atendimento, de serviço de bar. O espaço convidativo para um passeio em família e a prática de atividade física passa por melhorias na infraestrutura. Nos últimos quatro anos, a gestão municipal investiu seis milhões de reais em obras. O busto de Tamandaré, entre as praias de Tambaú e Cabo Branco, um dos mais visitados cartões postais da capital, vai ganhar cara nova. A ideia é requalificar o espaço, permitindo que as pessoas utilizem esse espaço de forma ampla, um espaço completamente adaptado, com um piso acessível, um espaço pronto para receber a família que mora em João Pessoa, assim como para receber o nosso visitante. O investimento tem como meta melhorar a qualidade de vida de quem mora aqui e transformar João Pessoa numa cidade mais preparada para receber o turista. Para o verão, a expectativa é de 300 a 400 mil visitantes, um aumento de 5% em relação ao mesmo período no ano passado. A próxima vez que eu voltar, é voltar para ficar. A orla de Cabo Branco é sensacional. A Beira Mar tem um charme a mais na arquitetura. Por lei, os empreendimentos não ultrapassam três andares. Além do visual, a natureza agradece. E se durante o dia a paisagem é de encher os olhos, ao anoitecer, a orla ganha um clima de descontração. Cenário para prática esportiva, compras e degustação. Eu achei maravilhoso. Tem 10 dias que a gente está aqui e eu estou encantada. Dona de uma brisa singular, a orla de João Pessoa encanta quem mora aqui e quem vem de fora. A nossa orla é maravilhosa, né? A gente ainda tem a oportunidade de caminhar tranquilamente e poder desfrutar dessa beleza que a gente tem. Então, eu acho maravilhosa. A gente ainda tem a oportunidade de caminhar.